Aqui, ó. Aqui as duas coisas mais importantes da vida. Eu tenho igualzinho aqui, ó. É uma GX4, isso ou uma bereta? É uma Ruger. É isso, porque o meu carregador é igualzinho, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então aí entra a pergunta. Jesus disse que a maioria vai pro inferno, né? A maioria vai pro inferno. Mas tem algumas pessoas que comparecem, né? Tem algumas pessoas que preferem vender laranja no sinal, né? Absolutamente. Eu prefiro vender laranja no sinal. Eu não me venderia sexualmente pra ninguém por conta de carreira de fama. Então, eu sei a diferença do que é. Mas por isso que eu não aceito a justificativa de eu não tinha outra opção. Como muitas delas falaram. Ah, eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer isso pra conseguir o contrato. Eu tinha que fazer isso pra estar nesse filme. Não, você não tinha. Você escolheu estar ali. Você escolheu naquele momento se prostituir. Eu precisava do dinheiro. Tive que me prostituir, né? Renato. Ele não me daria 10 mil dólares se eu não abrisse as pernas, não é isso? Renato, não existe. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou uma pessoa que eu não... Eu nunca vou assinar embaixo da justificativa de eu não tenho opção. Não existe eu não tenho opção. Você não quer fazer outras coisas. Você... Se eu não tenho emprego, não tenho dinheiro. Aqui, eu vou falar pra você. Aqui você... Fleita hambúrguer, trabalha no McDonald's. Qualquer lugar dele. Hoje você arruma um emprego. Hoje, agora. Uma pessoa ilegal, na tora, se não tem conta bancária, meter a cara de house cleaning, ele frequentar uma igreja, vai ter house cleaning todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, jardinagem, limpar piscina. Duas profissões aqui, que vão tirar todo mundo da merda rapidinho, se você estiver disposto a fazer, pra mulher, limpeza e faxina, pra homem, construção civil. Agora, amanhã você tá trabalhando... Limpeza e faxina, mas se ela for boa, ganhar mais dinheiro, fazendo mão-pé e... Como é? É mão-pé. Brasilian wax, não é isso? Brasilian wax. Não, esse mundo... Pelas vietnamitas aqui. Os salões de beleza é tudo espírita de vietnamitas. Você faz mão-pé com vietnamitas? Você confia na higiene dessas mulheres? A brasileira... Eu não. Eu não vou. Eu não vou jamais. Jamais, de jeito nenhum. Mas elas trabalham nisso aí. Mas eu volto pro básico. Limpar a casa. Tem milionários aqui que não sabem pegar numa vassoura. Você sabe fazer uma faxina direito? Não, e a limpeza de casa aí é dez vezes mais só que aqui. Você tem aspirador, você tem máquina pra fazer tudo. As máquinas de lavar, Renato, desse tamanho, você mete tudo, coxa, tudo gigante. As casas tudo com acondicionado, 24 horas, nem entra por hora na porta da casa. Você não vai passar calor, não vai passar perrengue, não vai ter que estender roupa no varal, não vai ter que passar roupa, não vai ter que cozinhar, porque ninguém come comida que nem a gente come. Você literalmente vai ter que tirar pó, aspirar o chão, passar um pano ali, três minutos, três horas, você já deu conta da faxina. Quem já fez faxina no Brasil vai tirar isso aqui de letra. E construção civil pra homem aqui também é muito mais fácil, porque os homens que são contratados pra construção civil, você não vai ficar fazendo o esquema que os nordestinos fazem que a carregante... Não tem bloco pra começar. Não tem bloco pra começar. É tudo drywall, de mão e madeira, né? Aqui é madeira, e assim, o que você vai fazer é reforma. Arrumar gesso, é tudo de gesso, um ou outro encaixa, tudo é de encaixe, a janela se encaixa, a porta... Parafusar, exatamente. É tudo assim, se você é o cara que sabe se virar na sua casa aí, aqui, e paga bem, viu? Paga bem. Todo o trabalho de obra... Se você tiver licença, se você tiver as licenças, você ganha mais que o engenheiro. O problema é conseguir a licença estadual, municipal, né? Licença de energia elétrica, de tubulação, de não sei o quê, de ar-condicionado. Aí tá pior do que adestramento. Você vai de licença, meu irmão. O cara que tem a licença é que vai ganhar o dinheiro. O outro que vai fazer efetivamente o serviço vai ganhar 10, 20 dólares por hora. Ó, você quer ver outra coisa que dá muita grana é landscaping aqui, que é jardinagem. Você ir pra casa dessa galera e arrumar o jardim do cara, o cara meter um jardim bonito, uma decoraçãozinha no jardim. Isso é uma fortuna. É rio de dinheiro quem faz landscaping aqui. Arrumar a cerca, montar a cerca, fazer toda a parte externa. É isso. Jardineiro aqui tem trabalhos toda semana, porque todo mundo tem jardim, tem que cortar toda semana, tem que podar árvore toda semana. Aí o cara quer montar um esquema diferente no jardim. Esses caras ganham e ganham muito bem. É que é o que eu quero dizer. É isso. Por exemplo, tem um cara, quando eu fui no Monark, teve um cara que foi comigo, é Arthur, que ele tá a 200 dólares, a 200 quilômetros da senhora. Ele pretende ficar ilegal aí, vai pro cacai, empurra com a barriga, né? Se esse cara ficar ganhando 10, 20 dólares a hora e, sei lá, juntando 100 dólares por semana durante 5 anos e foi expulso depois, ele já não fez o pé de meia dele aí? Fez. Lógico que fez. Não, tem milhares de pessoas que estão aqui há 10, 20 anos. Eu encontrei com a menina brasileira daqui, essa menina tá quase 20 anos ilegal aqui. Pois é. Ela já teve dois filhos aqui e ela até hoje é ilegal. Mas os filhos americanos. Os filhos são americanos, nascidos aqui, mas ela não ganha a cidadania por causa disso. Ela tem que esperar... Mas não a conta bancária é do menino, né? O filho de 10, 12 anos hoje em dia, você pega o documento dele, abre a conta e bando... Na verdade é assim, como todo estado, se você tiver aqui ilegal, você pode não tirar a carteira de motorista, você pode não ter a habilidade de fazer nenhuma transação legal no sentido de compra e venda e propriedade grande. Mas o governo vai te dar um documento pra quê? Pra você declarar imposto. Todo governo faz isso, né? Então, assim, é quando você entende exatamente qual que é a prioridade do estado. Eu não quero saber se tá legal ou não, eu não quero saber se você pode comprar uma casa ou não, eu quero saber o seguinte, o que você ganhar, eu quero uma parte. Paga aqui, papainho. Venha, venha com uma parte. E agora todos os ilegais saírem dos Estados Unidos e acontecer com a economia americana? Eles iam expurgir. É só uma questão de todo mundo contribuir. É isso que eles querem. Isso é uma das poucas coisas que o republicano e o democrata têm consenso. Eles querem os imigrantes. A discussão é quantos e em que quantidade, não é isso? Exatamente. Porque a questão é a seguinte, você tem que ter mão de obra que seja capaz de contribuir pro estado. O que acontece? Investidores, todo mundo quer. Gente, todo mundo quer, não é isso? Se você chegar aqui agora, se eu falasse, Raquel, eu não tenho visto, mas eu tenho 2 milhões. Se você chegar no consulado americano, se você falar, eu quero pegar meus 2 milhões, eu quero investir em Estados Unidos. Na hora o cara te dá um green card. Na hora. Eu vou investir 2 milhões aqui. Com dinheiro, se você entrar pra investir e contribuir pro estado, você entra na hora. O problema da imigração em massa é você legalizar... Ou casar, né? Ou arranjar um casamento, né? É outro caminho também. Eu não tenho como entrar, não tenho como me legalizar, eu vou casar. Eu já recebi várias propostas de casamento assim. Raquel, eu te pago tanto pra você casar comigo, eu te pago tanto pra você casar comigo, entendeu? Só que eu falo assim, eu vou preso aqui, você vai ser deportado, eu vou pra cadeia aqui. Entendeu? Não, mas normalmente é sinal de casamento, o cara não precisa nem esperar até o final. Conheço vários caras, inclusive, que na hora que pegou o visto, antes de vir em green card, só o cara ter o visto de permanência nos Estados Unidos, ele já pode servir na infantaria mesmo, em 79 dias, o cara pega 80 dias na formatura, já recebe passaporte americano. O cara serviu de... Se você se alistar, sim. Se você casar com uma pessoa aqui, o processo, você tem 3 anos de green card temporário, que você tem uma série de restrições, depois 3 anos de green card permanente, depois de 6 anos... Isso, mas nesse temporário você já serve. E aí, em 90 dias, você vira americano, vai direto com o transporte. Não, se você tiver o green card temporário, você faz tudo que o americano faz. A única limitação é que você não pode passar mais de um ano fora dos Estados Unidos. Pois é. Então, também, pra que você quer o green card se você quer ficar fora daqui? Para que esses moleques não entendem, que acabou a cota racista aí. O Supremo considerou inconstitucional. A cota hoje das universidades é o que ele chama essas bolsas de veterano. Qualquer faculdade de graça se tiver um score mínimo, não é isso? Não, o veterano tem acesso a tudo que você puder imaginar como prioridade aqui. Desde o estacionamento no aeroporto até desconto diferenciado pra comprar um carro, algo que você imaginar. Tudo, tudo. Se você serviu qualquer uma das forças aqui, você tem um privilégio... O cara moleque até uns 20 e poucos anos servir aí e sair com 25, 26 anos tem toda a facilidade pra fazer uma universidade aí? Absolutamente. Absolutamente. Pelo amor de Deus, que nunca faria no Brasil, né? Sim. É uma diferença grande isso aí também. Foi uma honra conversar com a senhora. A senhora tem mais alguma coisa pra gente conversar? Se ela ficou feliz? Desculpa, Renato. Eu te segurei duas horas e 16 minutos. Não vou atrapalhar seu domingo. Foi uma honra. Obrigado por estar aqui. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Seja bem-vindo quando quiser, viu? Aqui, quando você quiser aparecer. Eu falei pra você que o pessoal gosta muito. Não deu pra ler o comentário de todo mundo, mas eu sei que o pessoal gosta muito do seu trabalho. Inclusive, foi uma indicação de um amigo meu que sempre fala muito bem de você. Me manda vídeo seu toda semana. Veja isso aí. Veja o baiano. Eu falo, cadê o baiano? Cadê o baiano? Eu fico brincando com ele. Aí ele fala, o baiano tá aqui. É o que o baiano colocou. Mas foi um prazer enorme. Você sabe, quando você quiser, vem aqui sempre, viu, Renato? O sonho de minha vida é morar num lugar desse aí. Que pudesse ter arma e animal e quintal, não é isso? E tudo isso aí. Eu espero um dia. Se eu tiver sorte, eu espero um dia ser seu cliente, viu? Aqui, ó. Aqui as duas coisas mais importantes da vida. Eu tenho igualzinho aqui, ó. É uma GX4. Isso ou é uma Beretta? É uma Ruger? É isso. O meu carregador é igualzinho, ó. Aí, ó. Tá vendo? Você já pode vir que a gente vai sair gêmeo na rua, Renato. Aí você. A gente combinou até na cor da camisa e o carregador é igualzinho. Tá vendo? Ficou igualzinho. Meu anjo, obrigada de coração. Muito obrigada. Desculpa ter tomado tanto tempo assim no seu domingo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tenho certeza que todo mundo adorou, como eu te falei. Quando você quiser. Pode vir fazer mais live quando você quiser. Quando quiser vir aqui no Texas, venha que você vai ser bem-vindo. Viu? Só uma pergunta, Raquel. Rapaz, quando você tá com um cachorro, um cachorro agressivo dentro de casa, mete taja preta ou você chama um veterinário numa situação dessa? Um animal que você não conhece. Alguém? O animal tá aqui agressivo, não sei o quê. Vocês fazem o quê numa situação dessa? Droga ou bicho? Vocês metem o que dá tiro pra derrubar o animal? Isso aí é ato de veterinário, não é isso? Não. Não necessariamente. Adestrador dá droga no bicho? Não. Eu nunca mediquei nenhum cachorro. Mas você não é chamada pra um animal que tá tendo uma crise, alguma coisa assim, atacando, metendo bronca, não? A gente é chamado com casos de agressividade. Você vai com enforcador e contê ele fisicamente, é isso? Não, eu trabalho com colar eletrônico. Esse foi o grande x da questão. Eu treino cães com colar eletrônico. Tem um colar eletrônico. Esse enforcador, vocês não usam mais aí, que tem a vara e você pega o pescoço dele e você não sabe ele sair. Isso é o cambão, que eles chamam de cambão. Isso é pra você captar, vamos dizer assim, um cachorro estranho. E contê ele É, mas aí quem faz isso, quem entra pra fazer isso, normalmente não é um adestrador. Normalmente isso aí é... Eles chamam o bombeiro mesmo pra fazer isso. A carrocinha, né? É, o que seria a carrocinha do passado. Aqui tem uma unidade da polícia determinada pra isso. Que só trata de casos envolvendo animais assim. Mas no mundo do adestramento, a gente é chamado pra casos de agressividade já com situação interfamiliar. Então, a pessoa criou o cachorro há muito tempo, deu muito privilégio pro cachorro. O cachorro começou a partir pra cima de todo mundo, o cachorro não respeita mais ninguém, entendeu? Então, aí é quando a gente mais ou menos entra. Então, às vezes, o cachorro vem pra gente, a gente passa um tempo em treinamento intensivo, o cachorro vive com a gente, né? Durante um período. Ou alguns dos adestradores lidam com isso na presença da família. A coleira eletrônica é o quê? Você aperta o botão e dá um choque no bicho, é isso? No frigido dos ovos é, mas não é choque de tomada, não. Um dia eu vou te explicar isso, mas cola eletrônica é... A tecnologia do cola eletrônica é estimulação muscular. É a mesma coisa que você usa quando você faz fisioterapia. Então, você põe aquele... É um choquezinho, né? É um choquezinho. Vai incomodar. Essa é a intenção, entendeu? Mas é mais... Tem equivalente ao apito, mas só que direto, independente da distância. É um colar, é uma coleira que fica no pescoço do cachorro, tem um receptorzinho e você tem um controle remoto que você tem cem níveis diferentes de estímulo. Então, você ajusta isso ao longo do treinamento do cachorro. Então, ela não serve só pra correção. Ela serve como marcador, você desencadeia comandos, você para, interrompe, reduz a intensidade. É um aprendizado. Eu trabalho com colar eletrônico há muitos anos e essa foi uma das confusões que eu tive com a Luísa Melar, porque ela viu um vídeo meu dando uma correção no cachorro no colar. Mas é o treinamento mais próximo do ideal que você tem no sentido de comunicação mais cirúrgica, mais clara pro cachorro. O objetivo, independente de distância e tudo mais. O apito, independente de distância De habilidade manual e física, porque nem todo mundo consegue brigar fisicamente com o cachorro. Muita gente não consegue. Eu sei lidar com muitos cães fisicamente, mas não é bonito de ver e o dono não vai conseguir fazer igual. Então, eu prefiro colocar no lugar disso um aprendizado com equipamento que vai deixar todo mundo seguro. Você não precisa ter um confronto direto com o animal. Você pode ter uma intervenção no colar eletrônico e a gente documenta tudo, mostra vídeo. Eu estou há anos no YouTube, eu mostro vídeo de todos os meus treinamentos do começo ao fim. Eu não tenho medo. Pode mostrar, pode reclamar o que quiser. Já me xingaram de tudo quanto é nome aqui no YouTube. Não estou ligando. Luísa Mel fez campanha, falaram que eu me matava em São Paulo. no meu Instagram tinha até meu endereço. O povo lá que é na porta da minha casa estou esperando até hoje e ninguém nunca foi. Então, é mais tumulto do que qualquer outra coisa. Mas uma hora dessa a gente te explica com calma a cola eletrônica, viu, Renato? Obrigada, meu anjo, de verdade. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Gente, obrigado a todo mundo que participou, turma. hein? ? Ok.